Música Tudo está perdido, sempre existe o amor Tudo está perdido, sempre existe o amor Música Mas, não me diga isso Hoje a tristeza não é passageira, hoje o queiro quebra a tarde inteira E quando chegar a noite, cada estrela aparecerá uma lágrima Iria ser como os outros, iria das desgraças da vida Ou fingir está sempre bem, ver a leveza das coisas comuns Música Mas, não me diga isso É só hoje, e isso passa Só me deixe aqui quieto, isso passa Música 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 Tudo está em par, mas agora os dias são iguais, se fosse só sentir saudade, mas nem sempre algo mais. Seja como for, é uma dor que dói no peito, pode rir agora, estou sozinho, mas não venha me roubar. Vamos brincar perto da luz do mar. Deixa eu amar a luz do Senhor, que se explicar se não existe perigo. Senti teu coração perfeito, batendo à toa, isso dói. Seja como for, é uma dor que dói no peito, pode rir agora. Estou sozinho, mas não venha me roubar. 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 Estou sozinho, não venha me roubar. Quem fosse o fim, chegando cedo, você visse o nosso corpo em chama, em chama. Quem fosse o fim, chegando cedo, você visse o nosso corpo em chama. Quem fosse o fim, chegando cedo, você visse o nosso corpo em chama. Quem fosse o fim, chegando cedo, você visse o nosso corpo em chama. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer O amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente, é um tentamento descalpente É dor que desatina sem o ver Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É o não querer, mas que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar o que se ganha e se perder É o estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o tempo que nos mata Lealdade Tão contrária a si é o mesmo amor É só o amor, é só o amor E conhece o amor, é só o amor E conhece o amor, é só o amor E traz o amor Eu balancei a língua dos homens Eu balancei a língua dos anjos Eu balancei a língua dos homens 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 E na língua das imagens Eu将 que estão todo mundo Não tenho mais tudo o que vosso aceito Ninguém me soube dentro do mundo Estou tão longe de anos antes de dormir Lembro-se de isso quando foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amar E tão sério E ser o mar 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 E ser o mar